Beleza pessoal, meu nome é Kleber Silva, para quem não me conhece, esse é o meu terceiro e último vídeo da série de alongamentos. O link dos dois primeiros vídeos vão estar aqui embaixo na descrição, para que vocês aprendam bem, e aí possam melhorar o seu desempenho nos tatames e em qualquer outro esporte. Essa rotina é bem completa, para quem não tem nenhuma experiência com alongamento, você pode ir adquirindo na prática, vejam bem cada detalhe como eu faço os exercícios e vão copiando aí, tá bom? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e bora lá para o exercício. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL